Fala aí galera, quem fala é o Zeke, hoje eu estou trazendo mais vídeo aqui pro canal Hoje eu estou trazendo mais vídeo de textura, então já vai deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, hoje eu estou com uma textura aqui que eu acho que é a textura mais esperada aqui do canal Porque essa textura eu posso estar em live, eu posso estar em vídeo, eu posso estar fazendo qualquer coisa Fazendo stream no site roxo, cara, todo mundo pede essa textura Então já deixa o seu dedo aqui no like, mano, por favor, quero bater mil likes aqui nesse vídeo Então deixa muito like aí pra eu ficar feliz, mano, porque eu vou estar liberando essa textura Então quero geral deixando seu like aí, porque essa textura aqui vocês me pedem muito E pra quem não sabe, essa textura eu já postei aqui no canal, é o vídeo mais visualizado do canal Porém eu vou fazer um vídeo só dela, como vocês gostam bastante dela, eu vou fazer esse vídeo aqui que vai ser só dela E no final do vídeo também vou deixar uma textura extra pra vocês Então pra quem assistiu até o final o vídeo aí, né, vai ter uma texturinha extra, né rapaziada E se liga, o céu dela é muito bonito, né, mano, estamos aqui no lobby do Redleg, né, velho Como vocês podem ver, bem bonito aqui os blocos dela, né, cara, dá pra ver um pouquinho aí Que realmente é bem da hora a textura, mas isso não importa, vamos pras partidas Skywars Quando entrar numa partida Skywars aqui eu volto com vocês pra mostrar a textura Então galera, tem uma partida Skywars aqui, tô aqui no Hypix, velho, não vou jogar na Red Sky lá não Deixa eu ver aquele Prime lá e tá um cocô, velho, aquele Prime lá era pra tirar os hackers, né, pra jogar com menos hackers E jogar, né, velho, só que tipo assim aumentou, na verdade, de vez de jogar com menos hackers Parece que aumentou, tá ligado, porque tá tendo hackers do mesmo jeito e também tá jogando com bastante VIP Tem mais VIP que membro lá, então nem vou jogar lá na Red Sky que tá um cocô, vocês não vão gostar do vídeo E eu acho que vocês preferem jogar aqui no Hypixel, né, então comente aí, rapaziada Joga aqui no Hypixel ou na Red Sky, comente aí, né, velho, que eu vou tá trazendo no servidor que vocês preferirem Demorou? Jogar uns ovinhos nesse cara aqui, velho Beleza Vamos pro meio, velho, vamos pro meio, não vou ficar tretando com esses caras aqui, não Eu quero pegar uns itens e ficar um pouquinho mais forte, demorou? Lembrando, rapaziada, que eu não conheço muito aqui o Hypixel, né Então se eu estiver jogando mal aí, só disfarce Demorou? Demorou, rapaziada, acabou aqui meu projéteis Né, velho, eu vou vir pra cá, né, mano, ficar mais de boa Vou colocar um pouquinho de bloco aqui, mesmo que não interfira em muita coisa, né A gente vai se equipar aqui agora Hum, tá Eita, chegou um cara aqui, velho Ai, ai, matei Vou ter que matar esse cara Ah, tô aqui na segunda partida, velho E é o seguinte, mano, até comecei a adiantar no vídeo aqui Porque eu quero falar um negócio pra vocês Eu gravei um vídeo lá no meu canal secundário Jogando com a Zack Blue Epec, né Que é a minha textura aí que um inscrito criou e tudo mais E eu gravei lá no meu canal secundário jogando aqui no Hypixel E a galera começou a me criticar, velho Falando que eu jogo mal aqui no Hypixel Rapaziada, vocês tem que colocar na cabecinha de vocês Que eu não jogo aqui no Hypixel anos, não, velho Tipo, eu comecei a jogar agora, tá ligado? Mano, quando eu peguei o meu Mind original Eu joguei com umas partidinhas aqui Mas eu não joguei tanto aqui, não Porque, pô, eu era ruim, tá ligado? Eu sou ruim ainda Só que, tipo assim, lá na Red Sky Eu já jogava bastante tempo lá na Red Sky Daí eu continuei jogando lá E até hoje eu jogo lá, entendeu? Então eu tô tentando migrar aqui pro Hypixel Porque a Red Sky tá uma bosta Vocês sabem disso, né, de agora É desde sempre Mas eu sou acostumado a jogar lá, rapaziada Desde sempre eu jogo lá Então por isso que eu tô tentando jogar aqui no Hypixel E tentando migrar, demorou? Tentando migrar aí pro Hypixel Então me apoiem de vez de ficar aí criticando, demorou? Vou botar uma aguinha aqui Que tem um cara atrás de mim E, mano, tá um lagzinho, hein, mano Tá um lagzinho Beleza, vamos ver alguém, cara Quero ir nesse cara aqui Matei, vem Vem Beleza Tentar acertar um ovinho nesse cara aqui Tá, combamo Tem um esqueleto atrás de mim, cara Capaz esse esqueleto me matar, velho Capaz esse esqueleto me matar Mas não matou ainda Ainda não me matou, velho Beleza? Deixa eu dar uma Uma acalmada aqui, rapaziada Tem um cara lá no meio E tem aquele cara lá que tá vivo ainda Demorou, velho Tá, vamos tentar Fazer alguma coisa aqui Vem O que você tá tentando fazer, mano? Você avançou em mim, agora tá Tá recuando Pera aí, pera aí Que tá dando uma treta insana aqui Deixa eu dar uma fuga aqui Dar uma acalmada Tá ligado, né? Jogou um cara nas costas Tomando Caraca, moleque Esse cara me irritou de longe Foi impressão minha, velho Tá maluco, mano Aqui na terceira partida, rapaziada Eu espero que vocês não me critiquem, né? Mais uma vez tô pedindo pra vocês não me criticarem Né? Porque eu tô perdendo várias partidas aí É que se eu fosse pegar as partidas só que eu ganho Eu ficava aí uma hora gravando, né? Como eu sou bem ruimzinho E não sei jogar aqui do Hypixel Eu ficava uma hora gravando Pegava só que eu ganhasse, né? Mas eu tô gravando uma atrás da outra aqui Porque eu preciso iniciar minha live E faltam alguns minutinhos pra iniciar Então eu tenho que gravar uma atrás da outra Então mais uma vez aí Eu pedindo pra vocês não me criticarem Demorou, rapaziada? Bora aqui, bora aqui Pegar esse baúzão Bora aqui, bora pegar esse outro baúzão aqui Bora tacar uns ovinhos nesse cara aqui E ele caiu no Void Beleza Consegui matar o mano aqui Demorou Deixa eu dar uma Uma zoeada aqui no jogo, né? Pra ver como é que tá Tô bem sozinho aqui Tô bem safe Tá, deu um hitzão aqui nesse cara Quase que eu morri sozinho aqui, velho Essa folha aqui me salvou, mano Porque o meu teclado Ele tá dando umas bugadas, cara Ele tá dando umas bugadas assim, velho Tipo, do nada o meu W Tipo, ele continua Eu solto ele, mas ele continua, tá ligado? Então eu tenho que comprar um teclado novo Mas, né? Como nós é pobre Consegui matar mais um mano aqui Tem que ir nesse cara aqui Caraca, moleque! Que dano foi esse, mano? Cara E olha só Depois de morto Ele tirou minha vida ainda, velho Caraca Quase que ele me matou duas vezes Com um hit só, velho Juro pra vocês Que eu não entendi esse hit, cara Eu acho que é alguma habilidade Aqui, né? Do Hypixel, velho Cê é louco, mano Também é um dano absurdo Olha Caraca, moleque Esse cara é brabo, mano Cê é louco, mano Vamos pra próxima partida Mais uma partida aqui, velho E é o seguinte, mano Nessa partida aqui Eu vou tá dando uma focada, beleza? Vou me focar aqui E ganhar Então se eu ficar um pouco quieto Peço desculpas aí, mano Mas é pra ganhar uma partida aqui no vídeo Que, mano Tá festação, né? Como eu tenho que gravar aqui Rapidão Que eu tenho que iniciar minha live Não tá dando tempo aí De pegar as partidas Que eu ganho apenas E como vocês sabem Aqui no Hypixel É mais difícil de ganhar Então bora que bora aqui Quebrar os baús, né, mano? E já vamos botar esse peitor X Bora que bora Aqui pro Mini Fist Né, velho? Não conheço esse mapa, velho Já joguei nele Mas eu não lembro, velho Onde tá os baús Então Bora que bora Puxi Ah, tá Mano Eu juro pra vocês, cara Que o meu mouse tá dando uns bugs De vez em quando, velho Não sei se deu pra escutar o meu clique Mas eu tava clicando E o negócio não foi, velho Beleza Bora que bora Tá Deixa eu fazer aqui algumas madeiras Né Pode faltar bloco E Assim, mano Assim, mano Achei que aquele cara Tá vindo por meio, tá ligado? Mas não tava, né, velho Infelizmente Acho que eu vou atravessar aqui, rapaziada Pode ser que ninguém Pegue os baús do outro lado lá E quanto mais item, melhor, né, rapaziada Quanto mais item, melhor Então bora pra cá, ó Tem o cara aqui Consegui matar ele GG GG Tá Nossa, essa poção aqui é muito roubada, cara Caraca Essa poção é muito roubada, mano Poção aqui Ela dá vida instantânea, tá ligado? Você joga ela no seu pé Ela já te dá vida Tá, aquele cara voltou pra ilha Viu que a gente tava forte Tá Consegui derrubar ele Tentar derrubar aquele cara lá também Tá Vou pegar arco, mano Esse arco aqui tá forte, hein, mano Força 5 não é pra brincadeira, não Mano, errei Ué, mano Tá acertando minhas flechas Mano, tá acertando nele, não Tá Tá, acabou minhas flechas, mano Agora vou ter que pegar Mais um cara vivo, mano Ele tá ali, ó Nossa, e ele tá forte, hein, mano E ele tá forte, hein, mano Deu sorte, velho Deu sorte que ele, mano Ele veio pulando, veio na emoção Acabou se ferrando, cara Agora quero ver eu chegar nesse cara aqui, mano Tá Tá, vou ter que subir aqui, velho Beleza Chegamos aqui Mano, não adianta tu querer fazer alguma coisa aqui, não, velho Tu apenas tem que aceitar a tua morte Mano, esse cara aqui Eu tô sentindo que ele vai querer me derrubar, velho Tô sentindo que ele tá querendo me derrubar Tá, beleza Derrubei, mano Nice Ganhou uma pro vídeo Pelo menos uma Pelo menos uma Credo, velho Ainda bem que você tinha cara ruim nessa partida aqui Que senão eu não ia ganhar, não, velho Bom, galera Tamo aqui na última partida, velho Já troquei de textura Tô com a Zakpack V4, né A minha textura E essa aqui vai ser a textura extra Vou deixar na descrição aí o download dela Se você quiser baixar, demorou? Então, beleza Já vai começar a partida aqui Bora aqui, bora E vamos que, vamos que pegar os itens, né, velho Vou tacar essa speed de zona, né, cara Deu sorte de vir em speed aqui pra nós Colocar o vinho que é melhor Colocar o vinho que é bem Ó, mano Essa textura aqui é muito top, cara Pelo amor de Deus, né, mano Véi, como que vocês podem gostar da outra textura, velho Essa aqui é melhor, mano Meu Deus Eu prefiro as minhas texturas do que aquela lá, mano Juro As vinhas, tá ligado Porque, mano É feito do meu jeitinho Do jeito que eu quero, tá ligado Não tem como não preferir também, né, velho Então, bora que bora aqui, mano Tentar matar esse mano Tá Consegui matar ele O problema vai se matar esse cara aqui Ele tá batendo muito de longe, cara Que isso, morri Mas é isso, rapaziada Eu não vou prolongar muito esse vídeo aqui, velho Porque, né, como eu falei Eu tenho que fazer minha live Já deu tempo aqui Então é nóis Muito obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto Valeu É nóis E fui Tamo junto, meu manos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.